Vamos estudar o tema, desenhar um gráfico de grandezas diretamente proporcionais, hirei, números fracionários. Primeiramente, vamos explicar os termos referentes ao gráfico. Dá-se o nome de ponto de origem, genten, ao ponto zero, onde os eixos x e y se cruzam. Dá-se o nome de coordenada, zahyô, ao par de números como 4 e 3, que representam um ponto. Nas coordenadas, há a coordenada x e a coordenada y. A coordenada x é a escala que existe sobre o eixo x, e aqui ela é representada pelo número 4. A coordenada y é a escala que existe sobre o eixo y, e aqui ela é representada pelo número 3. Então, vamos desenhar um gráfico de grandezas diretamente proporcionais. O gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pelo ponto de origem. Para traçar uma reta, necessitamos de dois pontos. Então, vamos buscar mais um ponto na coordenada, exceto o zero. E ao traçar uma reta que passa pelo ponto de origem, e por este outro ponto, estamos desenhando um gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Em seguida, vamos buscar um ponto na coordenada que não seja o ponto de origem. Neste momento, vamos buscar um ponto que seja um número inteiro, tanto no eixo x, quanto no eixo y. y igual 1 meio x. Então, se substituirmos o x por 2, y será 1. Ou seja, tanto o eixo x quanto o eixo y serão números inteiros. Por último, vamos traçar uma reta assim, que passa pelos dois pontos usando uma régua. Assim, terminamos de desenhar o gráfico. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, y igual 2 terços de x. A resposta é um gráfico assim. Segundo, y igual 4 terços de x. Vamos desenhar como primeiro. A resposta é um gráfico assim. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. O ponto zero, onde os eixos x e y se cruzam, é o ponto de origem. 2. Coordenada é o par de números que representa um ponto. 3. A escala do eixo x é a coordenada x. 4. A escala do eixo y é a coordenada y. 5. O gráfico diretamente proporcional é uma reta que passa pelo ponto de origem. 6. Procurar um ponto das coordenadas x e y, onde ambos números sejam inteiros. 7. Traçar a linha com régua. Terminamos aqui o estudo de hoje. 7. Traçar a linha com a reta que passa pelo ponto de origem. 8. Traçar a linha com a reta que passa pelo ponto de origem. 8. Traçar a linha com a reta que passa pelo ponto de origem. Obrigado.